Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus esteja presente em cada vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por mais essa oportunidade. Eu louvo e agradeço ao Senhor pela vida de cada um de vocês por estarem sempre aqui recebendo a palavra, me ajudando a puxar essa rede. Deus os abençoe abundantemente em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, esse vídeo de hoje é a continuação daquele penúltimo vídeo que eu coloquei com o tema O Poder dos Pensamentos Positivos. Se você ainda não assistiu, assiste ele, é muito edificante. Eu vou deixar o link na descrição ou no comentário fixado, tá bom? E hoje, o tema de hoje é oito dicas para blindar nossa mente. Eu trouxe essas dicas para a minha vida e estou vendo a cada dia resultados. E eu quero compartilhar com cada um de vocês, tá bom? Mas antes, meus irmãos, eu quero fazer um grande pedido a cada um. Tem pessoas que até sabem, uma vez eu citei isso num vídeo. O meu grande sonho é ter condições de estar ajudando os moradores de rua, levando mantimento, levando cobertor, roupas, o que eu puder. Só que o que eu ganho não dá. E eu tenho esse sonho de ser monetizada aqui no YouTube e poder concluir esse projeto que está na minha mente e no meu coração há um bom tempo. E eu creio que todos os sonhos nossos, o primeiro passa por Deus, é Ele que coloca. E eu quero contar com cada um de vocês a estar me ajudando a concluir esse sonho. Por que eu estou falando isso? Porque nós sabemos o que os olhos não veem, o Espírito Santo nos fala. Nós sabemos que tem pessoas que entram, deixam uma palavrinha, não assistem o vídeo. E isso é muito prejudicial às pessoas que têm um cantinho. O YouTube entende que nosso conteúdo não presta e prejudica. E eu peço, por favor, vamos ter reverência à palavra do Senhor, vamos fazer todos os vídeos que eu entro, onde eu sou escrita, meus amigos, meus irmãos. Eu assisto todos. Se eu não tiver tempo, não puder, eu nem clico. Eu espero, quando eu tenho tempo, eu vou lá e assisto completo. Porque eu sei que é prejudicial. Tá, meus irmãos? Conto com cada um de vocês. Conto com a compreensão e o apoio de vocês. Me ajuda porque a melhor coisa que tem, né? A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. E eu tenho esse sonho, eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir para a honra e glória do Senhor. Todos os dias tem chegado pessoas novas, a família está aumentando. Mas só falta a visualização dos vídeos. Tá bom? Muito obrigada. Então, meus irmãos, o tema é esse. Oito passos. Existem muitos outros, mas eu separei oito passos para nós termos uma mente blindada contra o mal. Tá bom? E eu vou começar aqui com esse versículo que se encontra no livro Filipenses 4, versículo 8, que nos diz. Finalmente, irmãos. Ouviram e viram de mim e o Deus da paz estará com vocês. Quem escreveu esse versículo foi o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Então, vamos aos passos. Como libertar a mente dos maus pensamentos? Primeiro, entregue seus pensamentos a Deus. Salmos 139, 23, 24. Nos diz, sonda-me, ó Deus, e conheça o meu coração. Prova-me e conheça os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia! O segundo, a segunda dica, busque a mente de Cristo. Encontramos esta palavra em 1 Coríntios 2, versículo 16, que nos diz. Quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, nós, porém, temos a mente de Cristo. A terceira, leia a Bíblia. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. É apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Glória a Deus! A quarta, não devemos alimentar maus pensamentos. Jesus disse que os nossos olhos são lâmpadas do corpo. Mateus 6, versículo 22. A quinta, evite companhias que não edificam. A Bíblia nos diz, em Salmos 1, versículo 1, que não devemos se assentar na roda dos escarnecedores, pois surgem muitos conselhos que não agradam a Deus. Presta atenção, vão anotando, tá bom? Que é muito importante. O sexto, se afaste de mais notícia, de certos programas de TV, vídeos, etc. Não vejam, nem ouvem, não vejam e nem ouvem nada que não edifique a sua vida. Meus irmãos, isso é muito importante, porque às vezes a gente está até bem. A gente ouve uma notícia má, abre e vinge o que, sabe, só coisas que... Triste, coisas que desagradam. Nós não vamos poder mudar o mundo. Então, que a gente evite essas más notícias. A sétima. Se possível, não acompanhe notícias sobre política. Você pode ser apoiador de um e receber muitas notícias que você não gostaria. Isso mexe demais com o seu psicológico. Eu quero deixar aqui um breve resumo do que aconteceu comigo. Eu fiquei um tempo muito, assim, focando demais em política. E eu te falo com toda a sinceridade da minha alma. Eu notei que eu estava com problema, assim, o meu psicológico estava muito abalado. Porque muitas das vezes nós recebemos notícias, nós torcemos para um candidato tal, recebemos notícias do outro, o que está fazendo. E isso estava me fazendo mal. Eu comecei a orar ao Senhor sobre isso, sobre essa causa. E Ele trouxe ao meu coração que o meu, quem comanda a minha vida é Deus. Não importa se as águas forem para a direita ou forem para a esquerda. É Ele que comanda a minha vida e a sua vida. E a palavra, a palavra, eu me lembrei também da palavra do Salmo, se eu não me engano, não sei se é 121 ou 128, que diz. Olharei para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, meus irmãos, nós não devemos ficar preocupados. Ah, fulano vai fazer isso. Ah, nós vamos perder isso. Vai, acabou. E aquela coisa, até hoje eu recebo vídeo, mas não abro. Porque me fez mal. Chegou, teve dias que eu nem dormi, não estava dormindo direito. Só pensando em política. Então, para mim, funcionou. Se distancia disso. Porque quem comanda está no controle do céu, da terra, de tudo e da nossa vida, é o nosso Deus. E a Bíblia diz que nunca vi um justo mendigar o pão. E a sua descendência passar fome. Então, vamos ficar tranquilos. Tá bom? Vamos deletar isso da nossa vida. Bem, isso funcionou na minha, né? Isso aí é uma ideia. Eu estou passando para vocês. Oitava. Muitas vezes a gente para para ouvir pessoas falando de fulano, de cicrano. Mas, pode ter certeza que o próximo será você. Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre fofocas? Deus condena a fofoca. Em sua palavra, ele diz para cuidarmos da nossa língua. No livro de provérbios, encontramos vários textos, nos orientando a tomarmos cuidado com a língua. Pois ela pode causar muitos problemas e nos trazer grandes males. Na Bíblia, a fofoca é sempre vista como algo mal e detestável por Deus. Vamos acompanhar aqui provérbios 6, versículo 16 ao 19, que nos diz Há seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que o Senhor detesta. Versículo 17 Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Versículo 18 Coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. Versículo 19 Há testemunha falsa que espalha mentiras e aqueles que provoca discórdia entre irmãos. Então, meus irmãos, nós temos que manter distância de pessoas assim. Além de fazer mal para nós, só ir ouvir coisas ruins, fofoca, faz mal para a gente. E, de repente, se a gente não vigiar, podemos passar para frente. E pode causar danos. Quantas coisas poderíamos evitar? Quantas coisas poderiam ser evitadas? Confusões, mas tudo... A fofoca, ela só traz coisas do mal mesmo. Então, nós temos que tomar cuidado, vigiar e se afastar de pessoas que gostam de falar da vida dos outros. Como eu li aqui, Deus não gosta e é abominável os olhos do Senhor. Então, meus irmãos, essas foram as oito dicas. Espero que esse vídeo venha edificar a sua vida. Tá bom? Eu agradeço a cada um que ficou até agora. Agora, se você gostou dessa palavra, compartilha, que tem muitas pessoas que alimentam coisas negativas. Vêm, assim, pensamentos ruins. Vem, primeiro vem, né, na mente, depois vai para o nosso coração e depois podemos fazer coisas guiadas pela mente. Então, vamos ter que tomar muito cuidado. Tá bom? Vamos ser gratos sempre a Deus. No pouco ou no muito, vamos ser gratos. Porque Deus até aqui tem nos sustentado, nos guardado, nos livrado do mal. E muitas coisas de bom estão por vir em nome de Jesus. Um grande abraço e gratidão a cada um. Até a próxima palavra em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e gratidão a cada um.